Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E canta junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica, qual a minha procedência Da província de São Pedro, padroeiro da querência Ó meu Rio Grande, tem cantos mil, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, dos parerais, da uva vem o vinho Do povo vem o carinho e bondade, nunca é demais Perço de Flores da Cunha, Edi Borges de Medeiros Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, me dou o luxo Querência amada, planície serra, os braços que me puxa Da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorrem, o sangue herói de farrapos Deus é gaúcho, despora em mango, foi maragato ou foi chimango Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante É mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil Deus é gaúcho, despora em mango, foi maragato ou foi chimango Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante É mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil É mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil